E na força da batida, sai muita fumaça. Na força da batida, sai muita fumaça. Legenda por Sônia Ruberti A spark is electric, for every part of me I feel it, I know it all comes back to you. I can't walk away, but I can't explain, forces in my face. Flopped into the water. That plane sank, lost power during a turn, and couldn't straighten up in time to avoid hit. Flopped into the water. 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 Obrigado. 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 I cannot believe it. Obrigado. 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 Os primeiros reactores F-86 abre, North American, já de caza bombardeo. Hostia. Obrigado. 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 Obrigada. Eu não tomo cá boca. Obrigado. uma planaica meu Deus caiu mesmo tá louco cadê os bombeiros? cadê os bombeiros? não dorme se é toccado Olha, vai, deixa eu... Transcrição e Legendas por Quintena Rete Obrigado. 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 , production of visit Carbohracota,by H. , 138. I'm up at 5,000 square, feito that's emergency. E aí . 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 quando ele finalmente foi airborne, mas foi claro que não foi uma rotina de take-off. Onde começou a wobrar, então, ela flopou no seu belly. Oh, no! Parece que o propeller dug into the ground, flingando o plane... Oh, meu Deus! Vamos ver se você pode fazer isso. É um pouco chiquei. Um pouco chiquei? Sim. É um pouco... Esse cara está tendo um pouco. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, tem um pouco no seine傷. Scs, está em trás. Oh, meu Deus! Oh, eu vou parar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! wirs lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL